E o caso do serial killer Lázaro Barbosa chama a atenção sobre o perfil desses matadores. Eles levam supostamente uma vida normal, mas não tem empatia e nem medo da prisão. Por trás do criminoso capaz de matar uma família inteira, fazer reféns, planejar fugas de presídios, disparar contra policiais e escapar de um enorme cerco, existe um homem com desvio de personalidade. Para especialistas ouvidos pelo Fala Brasil, Lázaro é um psicopata. Ele é uma pessoa que tem um comportamento criminoso, bastante violento, bastante perverso, sem sentimentos de piedade, compaixão, altruísmo e acha que vai dar trabalho para a polícia. O homem cruel e agressivo já despertava medo entre os colegas de escola, segundo uma antiga professora. Mas Lázaro também é pai de família. Tem dois filhos com duas mulheres diferentes, uma delas a atual esposa de 19 anos. Então, muitas vezes, os psicopatas também, eles mostram ou se mostram na sociedade como uma pessoa normal. Claro que isso não indica algo mais profundo. Mas eles sabem as normas da sociedade. Os especialistas não têm dúvida de que Lázaro é um criminoso inteligente, mas atribuem o sucesso da fuga ao cerco policial a características comuns entre os psicopatas, como a ousadia e a ausência de medo. São pessoas que normalmente não temem a dor ou até mesmo a morte. São propósitos que valem tudo. São propósitos sem sentimentos, sem critério, sem valores éticos e morais, que as pessoas normais não fariam. Lázaro é comparado a outros assassinos em série como o maníaco do parque. 23 anos atrás, Francisco de Assis Pereira também ganhou as manchetes do Brasil. Ele seduzia e atraía mulheres para o Parque do Estado em São Paulo, as estuprava e matava. Ele tinha um prazer, você vê, não era nem no relacionamento sexual, era na mordida, era ver o outro sofrendo, era em subjugar o outro. Outro caso antigo que lembra as ações de Lázaro aconteceu nos anos 90. Leonardo Pareja assaltou um hotel no sul da Bahia, sequestrou a sobrinha do então senador Antônio Carlos Magalhães e protagonizou uma fuga cinematográfica que atravessou três estados e durou 40 dias. Os psiquiatras forenses alertam para a periculosidade de um psicopata como Lázaro e acreditam que um homem como ele jamais poderá conviver livremente na sociedade. Precisa colocar longe da sociedade, porque se ele voltar, ele voltará a delinquir rapidamente.